Olá, sou Fernanda Telles, sou dona do espaço Fernanda Telles com dois L's e estou participando do Festival Comida de Favela 2024. Estou aqui há um ano, não tinha perspectiva nenhuma de parar na frente do estabelecimento e tive a oportunidade de comprar um maquinário que tinham aqui na loja. Conhecendo uma amiga que me cedeu e deixou eu pagar tudo parcelado, só que eu precisava do espaço também. Como não tinha espaço, ela conversou com a senhoria da loja, que por eu estar aqui um ano, ser correta, estou à frente desse estabelecimento que eu nunca imaginei de estar, mas estou aí, existindo. O meu prato do festival é uma torta salgada de sardinha artesanal com geléia de ameixa preta e pimenta. É um prato muito típico. Eu sempre tive vontade de ter uma festa e nunca tive uma festa devido à opção sexual, à família preconceituosa, etc. Então, assim, toda festa que eu ia, eu via esse prato e tinha curiosidade de fazer, que eu gosto muito. Eu não uso a sardinha em lata por ser conservantes depois e ter aquele mundo de química. Então, assim, faço ela artesanal, cozinho a própria sardinha na panela de pressão. Ali eu aproveito o molho para cozinhar a batata do purê, a geleia de ameixa. Eu procuro comprar sempre umas ameixas frescas. A pimenta, eu uso o dedo de moça. Bom, no festival eu tenho... Fiquei um pouquinho receosa, assim, no início, mas depois, com a ajuda da Casa das Mulheres, da minha professora, eu fiquei um pouco mais maleável em saber que, assim, eu poderia não só estar sendo um exemplo para outras meninas trans e travestis que estão aí na vulnerabilidade. Ao todo, eu acho que eu sou a única travesti empreendedora, ainda mais assim, no espaço comunitário, dentro de uma favela. Serve de inspiração para elas, que eu tenho certeza que amanhã ou depois eu quero ver outra menina na farmácia, quero ver outra no mercado. Eu convido a vocês para vir conhecer o Espaço Fernanda Teles, com dois L's. Eu funciono aqui de quarta a domingo, das duas até às dez, mais tarde da meia-noite. Eu estou situada na Rua Nova Jerusalém, 590, no Morro do Timbal, e estão todos convidados a vir conhecer o Espaço Fernanda Teles, com dois L's. Música 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 Legenda Adriana Zanotto